Muito boa tarde, telespectadores, boa tarde, Joãozinho Maradona. Estamos aqui mais uma vez na Baixa da Cidade, propriamente no Estado dos Coqueiros, para acompanhar este grande jogo entre a Matilha Futebol Clube e o Gozo Futebol Clube, referente à quinta jornada da Liga Provincial de Luanda. Vamos então às constituições das duas equipas. O Gozo Futebol Clube vai sair com Yuri Abaliza, Peloi, Manucho, Rafa, Malamba, Cotinho, Kikas, Simão, Miguel, José e o craque Quinanga. Enquanto que a equipa Matilha Futebol Clube vai sair com Dito Tala entre os postos, Gaulé, Nelo, Pena, Shaquilson, Toy, Beto, Agugu, Lau, Ibra e o Matador, Felipe. Joga Matilha com Felipe, Felipe para o Ibra, Ibra recua para o capitão, Beto, Beto sem saída, joga com Dito, Dito recomeça a jogada com Shaquilson, lateral direito, jogou de novo com Beto, Beto, perdeu a bola, atenção, é o Gelson, é o Gelson com Cotinho, Cotinho partiu para cima, tirou o primeiro, o segundo, o terceiro, o remate ao lado do Jonsinho Maradona, logo nos primeiros minutos do jogo, que jogaço. Olá, salvações desportivas, eu sou o Inoxo Vica, narrador desportivo, vamos ao relato, Angola e Nigéria, estamos no estádio de Boquê, Angola vai ser a jogar com Nebulu, João Atabatu, Gaspar, Gilberto, Gelson Dalle, Tocaneiro, Fred, Mabululo, Estrela, Edi Afonso, Xó, e também pelo lado da Miseira, já está aí o Ximena, e o apito do árbitro será o Internacional, Papanga, Samã, Inguemã, vai rolar a bola no estádio de Boquê, rola a bola, a bola está com quem está com, está com Jonathan Batum, passa para Gaspar, Gaspar para frente, está na linha de vila, está com quem está com Fred, Fred arranca a bola, pica para quem, pica para a escada, tenta, foi aí para a linha de vila, quase que perdi a bola, a bola está lá com Mabululo, tenta picar, bate o Estrela, está lá, bateu, correu, e a bola lado, e o grande telespectador, que está a acompanhar o jogo na TV delas, um grande abraço, um forte abraço, que está aí, o Jojo, na província do Bié, mandou um forte abraço acompanhar o relato trepidante, somos nós a levar aqui a partir de Boquê, na costa do Marfim, no Can, que todo mundo acompanha, um grande abraço, estamos juntos. Olá, viva, bom dia, eu sou Henrique Vítor Jordão, narrador de futebol, das comunidades. Estou aqui para simular uma narração do jogo entre o Cabo Scorpo do Palanca e o 1º de Agosto. Olá, ouvintes da Rádio Belas, boa tarde, começa agora o jogo entre o Cabo Scorpo do Palanca e o 1º de Agosto. Sá jogaram quem equipa no Cabo Scorpo do Palanca com Mário Polito na baliza, Mário Polito lança a bola para o corredor direto, onde está o Fistão, Fistão vai-narrarrrrr, vai-re-restacionar a bola, vai-te-se ao Marraqueito, deixe para o Lunguinho, Lunguinho, a defesa central, grande Lunguinho, vai jogar no meu campo onde está o Mangolá, Mangolá vai-demular bem a bola, o golebrante, o corre do corredor direto, onde está o Padre Ebungan, lateral do é do Cabo Scorpe do Paranca marcou o número 10 na camisola do Torrami um corredor esquerdo passa feito para um pene-pene e resultou no golo do Cabo Scorpe do Paranca Viva! Já estamos a partir do estádio nacional de novembro para acompanhar a partida entre o Petro de Luanda e também o Académico de Lobito nós somos a TV Belas estamos aqui para acompanhar esta transmissão em direito o Petro de Luanda vai ser a baliza com Hugo Marques, Pedro Pinto Soares, Anderson Cruz Meg, Inácio Miguel, Joana Tatoro Kenito, Edi Afonso, Diágua Solão e Gibelé este é o 11 formado por técnico Alexandre Santos e começa a partida começa a partida a bola para o Petro de Luanda se é que Meg da circunstância Meg deixa a bola para Pedro Pinto Pedro Pinto deixa a bola aqui para a lateral esquerda onde está Tocarneiro Tocarneiro vai enverregar o meu campo deixa a bola para Inácio Miguel vai tocar o Petro de Luanda a bola chega até aos pés de Hugo Marques Hugo Marques com muita calma vai galgar terrenos deixa a bola para Kenito Kenito passa a bola para Tocarneiro Tocarneiro vai passar a bola para Anderson Cruz Anderson Cruz vai fazer o cruzamento e... estava visto o primeiro gol do Petro Ronaldo recebe a bola e mesmo na entrada da grande área simulação pode arrematar daí atenção atirou que... 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 que gole... este gol é qualquer coisa espetacular Cris... 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 vale a pena rever e rever este golaço de... Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Ronaldo que grande golo eu pergunto aos meus colegas do desporto na net o Cristiano Ronaldo com 38 anos de idade ainda consegue fazer um golo desta natureza ai meu Deus com este golaço apontado aos 26 minutos deste jogo o Ronaldo já leva 12 tentos na presente temporada da Liga Saudita e é melhor marcador deste ano com 44 e 4 golos já faturados chegar ao fim de mais um clássico angolano só mais 2 minutos dado pelo árbitro o placar monstro Pedro de Luanda 0 primeiro de agosto também 0 e agora tem possíveis militares e os militares que vão assim em busca do golo da vitória a bola está na perna de Geraldo o Geraldo pega na bola está numa fenda sobre o seu adversário isso não se faz Geraldo, isso não se faz Geraldo pega na bola passa para o Josodala e o Josodala pega na bola passa para o voar o voar leva a bola leva a bola faz o cruzo fica aparecendo o voar e faz o cabeçamento EGOLO 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 E DUPRI E DUPRI E assim chegamos ao final de mais uma transmissão esportiva muito obrigado pela sua audiência nós somos a TV Belas e eu sou Eric Lênis Ferreiras nos despedimos com uma perspectiva de voltar numa outra ocasião para mais uma transmissão esportiva Boa tarde Brilhanna Bosco e Petro Milanda vão vir em forças hoje no espaço de 11 de novembro quando foi 16 horas e 30 minutos de um lado militares de outro lado Pedro Líper os militares têm 50 pontos e estão no segundo lugar para gerir a bola enquanto o Petro Milanda é o líder com 53 pontos os militares têm a tarefa escudada dificultar o peito e conseguir os 3 pontos porque só a vitória interessa nesta partida é bastante interessante o Petro vai querer vencer esta partida para descansear-se no segundo plantado o 1º de agosto e continuar a sonhar com o título de gira-bola é o jogo das multidões é um jogo bastante interessante a disputa entre os dois primeiros clubes de bola Petro Milanda 1º de agosto quem vai vencer esta partida é a pergunta que fica no ar às 16 horas e 30 minutos a bola vai rolar e só do posto final do jogo é que queremos o resultado final para viva muito bom dia caro telespectador que nos acompanha em direito a partir do estádio da Cidadela Desportiva para então acompanhamento do jogo entre as formações do Gelson Futebol Clube e o Petro de Luanda esta que marca a liga de futebol de Luanda temos a constituição das duas equipes portanto vamos ao Gelson Futebol Clube que sairá com Yuri Peloi Melaba Manucho Rafa Kika Simão Miguel Coutinho Kinanga e José a passo que o Petro de Luanda sai com Natan Quinito Pedro Pinto Edi Afonso Tocaneiro Soares Carlinhos Miguel Gilberto Jaredi e Tiago Azulão a passo voltaremos a solicitar o sinal daqui mais alguns instantes portanto estas são as primeiras do estádio da Cidadela Desportiva Ora viva Boa tarde Boa tarde a todos os telespectadores da TV Belas Eu sou o Domingos Almeida Estamos a falar a partir do estádio da Cidadela onde vamos acompanhar o jogo entre a equipa do Petro B e também a equipa do Luanda City Jogo alusivo a mais uma jornada da liga de futebol de Luanda Numa altura que o alto vai apitar começa o espetáculo Saiu a jogar a formação do Petro ainda no seu meio campo Conjói este liberta a bola para o Pedrito Pedrito capitão da equipa canto do número 5 prefere voltar para trás onde está o guarda-redes Pedro este manda a bola no meio campo da equipa do Luanda City Luanda City ganha a bola com o Jorginho prefere voltar para o seu colega no corredor mais recuado lá do esquerdo este domina a bola manda a bola e a bola vai para fora e arremesso para a equipa do Luanda City com 30 minutos 0 a 0 estamos de regresso para continuarmos com a transmitir até vocês a transmissão do jogo que está a decorrer neste momento na Tunga Vala é a disputa entre o desportivo da Caala e os Palancas Negras que disputam o troféu jogador jogador do Luanda o árbitro apita o jogo continua pois é passado o jogo a bola para a equipa do os Palancas Negras que estão a vencer esta partida contra o desportivo da Caala que por sinal mostram que podem levar o troféu para casa pois tem mostrado muita dedicação e força e estão a ganhar o desportivo da Caala por duas bolas a zero o desportivo da Caala não fica de fora pois também está a se mostrar muito forte e firme e confiante de que vai conseguir levar o troféu de melhor Boa tarde sejam todos bem-vindos estamos em direto a partir do estádio 11 de novembro pouco de encontro entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto partida a contar para a final da Taça de Angola numa altura em que entram as três equipas especificamente também a equipa de arbitragem não é? casa cheia 11 de novembro totalmente lotado 50 mil dos espectadores e mais alguns não é? vamos aqui ter uma boa partida de futebol uma partida muito esperada muito esperada não tarda o árbitro vai apitar para o início desta grande partida voltamos daqui a bocadinho Boa tarde do mundo Boa tarde da Angola sejam todos bem-vindos ao grande programa de engrandeamento hoje vamos ter uns convidados muito especiais e com tema muito pertinente por isso não percam esta edição de hoje fala um pouco ao seu lado porque tu vais precisar o tema de hoje é pressão social já conviver com alguém com esta situação se sim não saia dali agora viva boa tarde para quem boa tarde está a começar mais um dia esportivo e hoje vamos falar sobre a nossa solução isso mesmo que tem dado muito no que falar porque os nossos jogadores têm sido excepcional isso mesmo e vamos falar também do Andebol isso mesmo as nossas meninas as nossas campeães nos deram uma grande vitória uma grande mas grande por isso o seu coisa é de festejar com a família com os amigos porque o dia desportivo começa agora e esses são os principais destaques sejam todos bem vindos na liga dos campeões africanos entre Pedro de Luanda e Tepe Masembe e aqui a TVB ela tem o prazer de levar todas as imagens para si porque aqui juntos criamos a nossa imagem o futebol vai pegar fogo porque a bola já está com Pedro de Luanda o Gumates o Gumates passa a bola para Quineto Quineto já travou olhou deu para Tocaneiro Tocaneiro pega a bola faz o corredor passa a bola para o nosso Jibere Jibere passa o primeiro passa o segundo cruzamento está com o jogador a bola vai para fora aqui o futebol vai pegar fogo porque a TVB ela leva o futebol para si juntos queremos eu não sei imagem quem falar para você é o Martinho Toloco ora viva muito obrigado estamos juntos boa tarde estamos de volta para esta transmissão do jogo entre a formação do Pedro Atlético de Luanda e também do Cabo Scorpo do Palanca este jogo que conta para a segunda mão do campeonato gira a bola nesta quinta-feira 14 de março do ano 2024 estamos aqui para garantir toda a transmissão neste momento a equipa de trabalho da TVB está garantida a narração pelo jornalista Mário Sua e o comentário será feito por mim Cândido Ebu Quanga que estarei aqui para garantir todos os comentários possíveis durante esta partida de futebol nota-se neste exato momento um estádio muito lotado é o que se esperava dando em conta a capacidade de adeptos que estas duas equipas têm a nível da capital de Luanda nós vamos de fato manter-se aqui presentes para a grande transmissão daqui a pouco deste grande jogo deste duelo desta tarde desta quinta-feira aqui no estádio do 11 de novembro na província de Luanda ficamos por aqui com a garantia da grande transmissão a partir das 15 horas boa tarde bom dia audiência da TVB bom dia aos cargos telespectadores que nos acompanham aqui estamos para levar as emoções da partida entre Barcelona e Real Madrid jornada 25 da Liga Espanhola dizer que o Real Madrid é líder da Liga Espanhola com 54 pontos mais dois pontos do que o Barcelona na segunda posição com 52 pontos este jogo podemos dizer que é uma partida muito importante para as duas equipas lá sai a equipa do Real Madrid pela esquerda a bola está com Vinícius Júnior camisola número 7 faz a simulação já passou na velocidade do Vinícius toda a bola é para Lucas Modric médio cruata na zona central recolhe a bola Modric acelera vem Gundo ganha a pressão ganha a bola o jogador da equipa do Barcelona vela recuperação de Gundo ganho que toca a bola para João Cancelo do lado direito do ataque da equipa do Barcelona vai Cancelo Cancelo trabalha a bola toca para Yamal domina a bola o menino do Barcelona do Iza pode fugir já fugiu da marcação passou na velocidade de Yamal pode atirar remata a bola não entra mas essa City vai vir ao Santiago Bernabéu com vantagem de uma bola a zero lá vai o Vinícius Júnior pega na bola dá passe no Judy Bellingham Judy Bellingham vai para laterais vai dá passe no Flamini Flamini vai para laterais Flamini cruza a bola e o remate de Lucas Modric a bater no Kelly Walker e a ponta-pé de canto para o Real Madrid lá vai o Toni Kroos todo Kroos cruza a bola e a cabeçada e a gola do Judy Bellingham Real Madrid a ganhar um a zero contra o Manchester City tá cheirado remontado todo poderoso Real Madrid já sabe que o Santiago Bernabéu é o palco da remontada muito boa tarde começa agora mais uma transmissão da TV Belas e hoje o palco será o Santiago Bernabéu partida a contar para a terceira ronda entre o Real Madrid e o Barcelona os onze já foram apresentados e falta o apito inicial do senhor juiz para o princípio da partida apito agora o senhor árbitro e a bola já está com o meu campo do Real Madrid no pé de Choumenim Choumenim passa para Kroos Kroos recua para a defesa a defesa trabalha a bola e recua para o goleiro tipo oculto o ataque com a bola passa para Dani Carvajal ele faz uma incursão ofensiva para o ataque e passa para Vinícius Júnior numa variação Vinícius faz faz em suas faz o Vinícius passa para Jude Bellingham Bellingham ou perde a bola Jude Bellingham perde a bola para o meio capista do Barcelona De Jong De Jong leva a bola para a frente leva a bola para a frente vai passa o primeiro passa o segundo entrega para o seu colega leva o nosso pequeno da paz e a bola vai para fora e a bola vai para fora na primeira chance ofensiva do Barcelona Na tarde desta terça-feira a equipa Petro Durmanda enfrentou Nigéria a atividade aconteceu na costa do Marfim e o momento esteve dividido em dois tempos e 40 minutos e o placar ficou de 1 a 0 o golo da Nigéria foi marcado pelo Vitor Ossim Assam no estúdio Boa tarde Angola boa tarde mundo sejam todos bem-vindos a este ao vivo é nós vamos entrar ao vivo vamos realmente transmitir em direto o jogo que vai decorrer nesta tarde aqui no estádio 11 de novembro o Petro Atlético de Luanda vai neste momento receber a Académica de Lubito que viaja da província de Benguela para defrontar o Petro local é realmente na primeira jornada do campeonato nacional ou seja a décima é a segunda jornada do campeonato nacional senhor masculino de futebol a Académica de Lubito que se encontra numa posição ou seja na décima posição com 14 pontos já o Petro Atlético de Luanda como fizemos referência a princípio está na primeira posição da tabela classificativa com 31 pontos eis os 11 das equipas que vão realmente entrar em contato hoje Académica de Lubito vai entrar neste momento com Nando a baliza número 5 é de Adibou número 2 Amor número 24 Bolax número 25 Seca Seca são estes que vão realmente fazer cumprir o setor defensivo já no meio campo temos Nelo o número o SES Binho temos também o número 26 Pinol e também o número 29 Jefferson e conta vai estar a contar com as duas setas miradas ao setor mais recuado do Petro Atlético de Luanda o número 29 Valí e também o número 11 Samuel já os suplentes da Académica de Lubito estão o número 40 Vicente o número 3 Caprego o número 4 Valdemir e também o número 11 Cacuça o número 14 Nelito e o número 38 Bruno técnico da Académica de Lubito que está neste momento no comando técnico desta equipa Lubitanga nesta equipa dos estudantes da terra do Flamengo concretamente João Pinta já o Petro Atlético de Luanda o seu 11 inicial a equipa de Alexandre Santos vai entrar com o Hugo a baliza o número 4 Pinto depois vem o Soares Anderson depois vem o Mega depois vem o Jered depois vem o Erivaldo depois temos o 23 Guedes depois o 24 Quinito depois encontramos o Edi Afonso e no setor mais avançado Tiago Azulão Tiago Azulão com toda a responsabilidade de colocar os féricos na rede da baliza adversária já os suplentes desta mesma equipa nós temos suplente Natan Diogenes Carlinho Julinho tem também o Toco Carneiro que hoje entra como suplente tem também o Vanilson Vidinho Toro e o número 27 Gilberto São estes que vão realmente ou seja que foram convocados pelo técnico Alexandre Santo para defrontarem a poderosa Académica do Lubito Académica do Lubito que vem já de um jogo ou seja de um empate com o primeiro de agosto na décima primeira jornada do campeonato de futebol já não querem deixar deixar cair não querem deixar falhar este seu equilíbrio nos resultados querem prosseguir deste modo então há tendência sempre continuar a não perder e arrecadar os três pontos aqui no estádio 11 de novembro nós vamos ao encontro do repórter de pista nosso repórter que está no exterior do estádio 11 de novembro a colher informações a partir dos entrevistados dos adeptos amantes de futebol adeptos destas duas equipas vão estar aqui a se defrontar adeptos da Académica do Lubito e do outro lado também do Pedro Atlético de Luanda boa tarde caros ouvintes do futebol nacional estamos aqui a partir do estádio 11 de novembro para poder estudiar mais uma partida de futebol na narração dos jogos está o Alexio Francisco no comentário de Garcia Afonso estamos aqui as equipas do primeiro de agosto vem de três vitórias consecutivas e a equipa do Pedro vem de dois empates consecutivos e uma derrota será que desta vez que o Alexandre Santos vai superar a equipa do primeiro de agosto vamos ver o árbitro assinala para a partida de futebol a começar a trocar a bola para o seu meu campo Thiago Azul passa a bola para o Edi Afonso Edi Afonso regula para o Hugo Marques o Hugo Marques passa para André Sopor André Sopor passa para Suárez Suárez dá a bola para o Gibele Gibele ter o primeiro ter o segundo cruzamento campeciamento de Thiago Azul lá a bola para fora que jogada perigosa que jogada boa tarde Angola boa tarde mundo já estamos no ar para transmitir o jogo entre a seleção de Angola e a seleção de Cabo Verde este jogo que vai se realizar aqui mesmo em Luanda no estádio 11 de novembro a seleção Angola vai sair com Nebulu Baliza Gaspar Guatu e Nuro Fortuna no meio campo sairá com Fred Show Keliano Augusto Itaú Carneiro e lá mais para frente temos Gito Levongo e Mapululu e a seleção de Cabo Verde vai alinhar com a vozinha Baliza Semedo Lopes Costa João Paulo Duarte Leandro e Cuca ao meio campo Rodrigues Bebê e Mendes a equipa de habitagem temos como órbita principal o senhor João Guerra que vai ser auxiliado por João Pereira e Antônio da Costa a baula já rola já rola no estádio 11 de novembro estamos a bola com Nebulu Nebulu passa para Gaspar Gaspar para Boatú este passa para Fred Boa tarde queríssimos telespectadores desta casa estamos no 11 de novembro para narrar o grande derby da capital entre as equipas do Petro de Luanda e 1 de agosto começa o jogo sai o Petro de Luanda que mata para seu processo defensivo Meg ganha a bola circula a bola passa para Anderson ganha espaço Anderson na esquerda cruzamento corte da defesa do primeiro agosto insisto Petro de Luanda com Pedro Bombo na esquerda Pedro Bombo faz o passe para Pedro Pinto que atrasa para seu guarda-redo Hugo que coloca a bola para frente para a cabeça de Tiago Azulão mais o corte da defesa do primeiro agosto Venancio que entrega para Dago Dago perde a bola para Tiago Azulão Tiago Azulão faz o remate e o golo é golo é golo é golo é golo é golo é do Petro aos 10 minutos olá viva muito boa tarde bem vindo a Benguela Relato estamos no 11 de novembro vamos entrevistar um adepto do Petro Atletico de Luanda boa tarde como se chamas? José Dias José Dias o que acha do jogo Petro Luanda atual ser da Tunísia? eu espero que seja um bom espetáculo demônio que o Petro consiga cada mais três modos ok ok o Petro neste momento tem nove pontos fruto de duas vitórias e três empates não sofreu nenhum golo será que o Petro Luanda vai conseguir uma terceira vitória neste campeonato africano? efetivamente nós estamos aí nesse caso temos o clube a trabalhar durante a semana e um pouco é bem cada três pontos para nós ter 12 pontos depois que saímos de forma indica e não só também ser o líder do grupo porque quando temos jogaram a primeira mão da próxima fase fora da casa e fazemos a segunda banca em casa para ver a situação ok ok a festa já começou aqui no estádio 11 de novembro este é a Benguela Relato esta é a primeira entrevista aqui no 11 de novembro com o adepto do Petro Atlético do Luanda voltamos nas próximas ocasiões daqui às duas horas o Petro Luanda vai entrar em cena frente ao Eto El Sayel da Tunísia o Petro Luanda cinco jogos duas vitórias três empates nenhum gol sofrido e a festa começou com um ambiente propício aqui nos Estados Unidos vemos os músicos atuais o próprio Delero King e alguns artistas convidados nesta emprestada do grande trabalho que está fazendo o Petro Luanda seu Joaquim Benguela não perca a nossa ocasião na Benguela Relato boa tarde boa tarde do Luanda vamos acompanhar hoje no estádio 11 de novembro a transmissão em direita da TV Belas a sua televisão na área desportiva para transmitir todo o espetáculo da roda aqui no estádio 11 de novembro Cito Girarola vamos acompanhar a grande partida dentro do Petro Atletico de Luanda primeiro de agosto onde o Petro na primeira volta bateu o seu emblemático primeiro de agosto por duas bolas a zero hoje vamos acompanhar vamos ver quem vence esta partida é assim sendo para liderar o campeonato desportivo Gira a bola já rola a bola no meu campo a bola está com o Meg e o Meg passa a bola para o Anderson Cruz a bola no corredor direito levanta a bola para o corredor esquerdo está no Javed manda a bola para a minha defesa o Tirito levanta a bola manda a bola para a frente está de volta o Pedro vai nascer no contra-ataque está na grande área está Tegu Azulão pedindo a bola passa para o GBL GBL no lado direito passou a Mirina pintou passou por um por dois na grande área cruzamento Tegu Azulão cabeçamento remono eu sou Mário Hilario comentador desportivo farei análise da convocatória do selecionador Pedro Gonçalves nos jogos particulares contra Marrocos e Ilhas Comores uma convocatória de 26 jogadores vamos destacar a ausência de Gerson Dalla Zito Lovumo a pedido dos mesmos mas devemos reaussar a presença de Langanga um dos guarda-redes não é depois oito defesas centrais destaque da David Calmo Jones Ramalho esta atleta David Calmo pertence ao Futebol Clube do Porto foi emprestado ao Olimpiaco deu sim à seleção nacional um jogador alto muito forte sabe fazer jogadas avevamos o que este jogador trará de novo à nossa seleção depois seis médios destacando aqui Marco Silva do União de Leiria será uma estreia depois nos atacantes temos o regresso de Depu depois da sua lesão Salações companheiro e audiência da TV Bela respondemos a partir do pavilhão do Quilamba onde estamos a acompanhar o jogo entre o Pedro de Luanda e o 1º de Agosto para mais uma jornada do Unido Basket adição que o Pedro alinha com Xuri Dundão Jelsson Luquene Carlos Moraes Abubacar Gacô e ainda Yannick Moreira Jocano da Gostanhã com Thiago Fernandes Jelsson Faranda Macaxi Brás Jô Pinto e Edmilson Inglês adição a bola repulsão para a bola para o Pedro de Luanda Xuri Dundão menino bonito do Pedro dá bola para Josson Luquene outro menino bonito do Pedro adição Josson Luquene dá para Carlos Moraes na área de três pontos não ganha uma repulsão para o Churi Dundão lançou saco é um triplo mais três para o Pedro 28-25 ganhou o Pedro de Luanda a sua pedagosta tenta responder com o Thiago Fernandes a sua jogada para Macaxi Brás ele grita para Edmilson Inglês e debaixo da tabela mais repulsão para o João Pinto na área de três pontos atirou saco espetáculo empate 28-28 numa altura que o juiz diz que termina o primeiro quatro da partida TV Belas juntos criamos a nossa história